Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é fazendo três tentativas com a bolha da slime Eu tô com a minha mãe, então bora lá Minha irmã lá em cima, passando batom de slime Não, tô com a minha caixa aí Vai, vamos, por aí Ei, primeira! Eu gosto quando ela quer focar Primeira tentativa já foi Gente, tem três tentativas pra se não dar certo a última vai ter que fazer tudo de novo Vai, vai de primeira até a segunda Vai, tá Segunda tentativa Ih, meu Deus Vamos fazer de novo Só são três tentativas Ai, meu Deus Um grande que tava abertando, abertando, tava abrindo Ai, gente, também tem um vídeo da minha mãe, né, fazendo bolha pra não destruir aquele dinheiro, né Pra economizar É, pra economizar É, pra economizar Um, dois, três e... Não, desce não! Só fez só uma bolinha desse tamanho Vamos rápido que o topo... Tá acabando Tá Tá Vamos rápido Antes que o tempo acaba Aí Toe, 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 toe... 1, 2, 3 e 4 Não deu, vamos piscir que deu Vamos piscir que deu para a terceira Vamos para a segunda, vamos, vamos Ai meu Deus, vai perdurar 1, 2 Não, mas piscir que deu Vamos para a última Vamos para a última Vamos para a última Vamos piscir que deu Ai socorro Socorro Ai meu cabelo Ai meu cabelo Só tchau Tchau gente Não, só essa daqui Só para brincar Vamos vamos que o tempo está acabando Vamos vamos que o tempo está acabando Tchau 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 Já Piscir que deu Piscir que deu Tchau 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 Beijo bem grande coração de vocês Tchau Tchau